Uma mulher bonita, vaidosa e poderosa. Ravena começava a decolar como cantora de música pop quando enfrentou um pesadelo. Ele já veio pra cima do meu pescoço, já me asfixiando, que eu perdi as forças. Eu tentava tirar ele em cima de mim, eu não conseguia. Aos 26 anos, Ravena voltou a morar com os pais em Goiânia. Foi o medo do ex-companheiro que fez ela voltar pra cidade natal e dar uma pausa na carreira. As músicas que cantava lá atrás ainda trazem calmaria para os momentos em que ela se lembra de tudo o que passou nos últimos dois anos. Só Deus sabe a dor que estou sentindo, meu coração está ferido. Em 2020, com apenas dois meses de relacionamento, o namorado Igor pediu para que Ravena se mudasse para o sítio dele, em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Igor trabalhava com música há pouco tempo, mas percebeu o talento de Ravena. Ravena assinou um contrato permitindo que o namorado tomasse conta da carreira dela. Ele seria um empresário musical e deveria organizar eventos, shows e entrevistas, mas não fez nada disso. De acordo com Ravena, no dia seguinte, Igor começou a mostrar quem realmente era. Você tem 24 horas para desfazer todos os seus trabalhos. Tudo que você tiver de trabalho, você tem que desfazer. Se você não fizer isso em 24 horas, eu vou deixar você trancada na geladeira, eu não vou investir um centavo na sua carreira. Daí você escolhe, você pode seguir qualquer rumo da sua vida, menos ser artista, porque é artista, você tem um contrato, você está na minha mão. Caso contrário, você paga uma multa recisória de 10 milhões. As discussões entre o casal começaram a ficar frequentes. Ele me humilhava tanto, ele me reprimia tanto, que eu comecei a acreditar em tudo que ele falava, que ele me desmerecia. Eu perdi todo o meu valor, perdi toda a minha personalidade, o meu brilho. Como é que foram as duas agressões? A primeira e a segunda, que foi a pior? A primeira agressão foi numa discussão que a gente teve. Ele me puxou pelo braço e depois daquele momento eu falei assim, eu vou pegar as minhas coisas e vou embora agora. A gota d'água foi uma discussão no final de uma festa. Ravena conta que não quis segurar uma garrafa de bebida para Igor e, por isso, foi violentamente agredida. Ele já avançou no meu braço três vezes. Assim, eu fiquei em choque. Eu falei assim, eu não estou acreditando que você, pela segunda vez, você me agrediu, Igor. Eu não estou acreditando. Ele, o quê? Te agredir? Você quer ir para a delegacia? Vamos lá para a delegacia agora, então? Vai ser só mais uma. Cara, naquela hora eu falei assim, eu entrei em estado de choque e falei assim, pronto. Ele já falou nesse exato momento que ele fez isso com outras mulheres. Eu falei assim, ele não deu nem tempo de eu falar. Ele pegou a minha cabeça assim, ele dirigindo, ele tinha bebido o carro em alta velocidade. Ele pegou a minha cabeça e ele bateu com toda a força assim na porta do carro. Que levantou um galo, inclusive eu tirei a foto. Eu fiquei zonza assim, ele já veio para cima do meu pescoço, já me asfixiando, que eu perdi as forças. Eu tentava tirar ele em cima de mim, eu não conseguia. Eu pedi pelo amor de Deus, para ele parar. Ele não parava de me bater. Igor se dizia arrependido e permitiu que Ravena fosse para Goiânia visitar os pais. Ela tinha vergonha de contar o que estava acontecendo no relacionamento. Mas um dia, quando trocava de roupa, a mãe dela percebeu os hematomas. Ela pergunta, o que foi isso, minha filha? Eu falei assim, não mãe. Eu caí, eu me machuquei lá no sítio. A mãe já começa a chorar, ela fala, não minha filha. Você não caiu. O Igor te bateu, né? Eu falei, sim mãe. Eu fui abraçando ela. Ravena tomou coragem e procurou a polícia. Ela registrou um boletim de ocorrência e tem uma medida protetiva contra o ex-namorado. Mesmo assim, há duas semanas ele voltou a agir. Ele já tinha hackeado o meu canal. O canal é meu, desde 2013. Ele entrou e ele excluiu todos os meus clipes. Todos os meus clipes. Tudo que eu construí, tudo. E ele, era para os meus sonhos terem voltado esse ano, ele cancelou todas as minhas datas. A sensação de impotência também machuca o coração do pai de Ravena. Naquele momento que você recebe aquela notícia, o sangue ferve. É uma criança que você viu nascer ali. Que a justiça seja feita. Acima de toda a justiça terrena, existe a justiça de Deus. Nas redes sociais, Igor aparece sempre sorrindo, cercado de amigos e apresentando os cantores e eventos de quem é empresário. Enquanto isso, Ravena tenta seguir a vida e retomar a carreira. É ela quem compõe as próprias músicas. Ravena tenta, na justiça, quebrar o contrato que fez com Igor. De acordo com ela, a empresa dele, a IFX Music, já nem está mais ativa. Ravena precisou de coragem para falar do que aconteceu. Mas ainda tem medo do agressor, que por pouco, não acabou com a vida e com a carreira dela. Eu quero ter paz, eu quero seguir a minha carreira, eu quero estar feliz, eu quero estar do lado da minha família. Eu quero que esse pesadelo acabe.